Olá, na edição desta quinta-feira do TVE Esportes, você vai conferir. São José vence o Grêmio por 2 a 1 e garante a vaga na decisão da Copa FGF, a Copinha. O adversário será o São Luís de Juiz. Sojipa conquista títulos feminino e masculino no Brasileiro de Punhobol. E aqui no estúdio nós vamos falar mais sobre o projeto Protocolo Zero, fim do jogo para o racismo. Bom dia, muito bem. Abrimos o TVE Esportes desta quinta-feira, destacando a classificação do São José de Porto Alegre para a final da Copa FGF, a Copinha. O time da Zona Norte da capital vai enfrentar o São Luís pelo troféu Rei Pelé. O Zequinha voltou a vencer o Grêmio pelas semifinais da competição. Pelo jogo de volta, disputado no Francisco Novelleto, em Porto Alegre, o time superou o Tricolor por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira. Zé Andrade e Gilvan marcaram os gols que confirmaram a classificação para a final. Mila descontou para os gremistas. As datas das finais ainda não foram divulgadas pela Federação Gaúcha de Futebol. Por ter melhor aproveitamento geral na competição, o jogo de volta da final terá o mando de campo do São José. Muito bem. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e a Mayara Medeiros, psicóloga e gestora de projetos da ODABA, Associação de Afroempreendedorismo. E a gente vai conversar sobre o projeto Protocolo Zero, Fim do Jogo para o Racismo. Bom dia, muito obrigado por nos atender aqui no TVA. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, a gente abordou esse assunto sobre o projeto no lançamento, no dia do lançamento, mas o que a gente gostaria de frisar aqui, de maneira bem prática, quais são as ações que serão praticadas para que, nessa situação, a gente, quais são as ações, é o alto ocioso, porque pega várias divisões. E, na prática, como vai funcionar, primeiramente? Eu queria, quem pode, Delsky? A Mayara é apropriada para falar, porque o capitaneou, junto com o nosso time interno lá, todo esse projeto que não iniciou, neste projeto que foi, ele já iniciou no ano passado, com uma situação interna dentro da federação, e aí que culminou com esse projeto. Então, a Mayara pode falar um pouco mais sobre o assunto. Bom, desde o início do projeto, a gente, internamente, já fez um letramento com os colaboradores, e depois nós fizemos essa cartilha, vou te entregar aqui, que é uma cartilha para a categoria de base. Então, nós já começamos com a educação em si. Acreditamos que, sim, a gente tem que ter punição, sim, a gente tem que ter fiscalização, mas a gente também precisa fazer um processo educativo, para que o racismo seja eliminado realmente dentro e fora dos campos. Então, das ações que você perguntou, estrategicamente agora, do protocolo, que é um desdobramento do primeiro projeto, a gente tem uma comissão multidisciplinar. Essa comissão, ela tem, não tem caráter deliberativo, mas ela faz, então, a fiscalização de todo o processo do projeto. Se as formações estão acontecendo, como está o andamento das formações, dos seminários, dos jogos em si? E essa comissão é composta por várias pessoas, do TJD, da própria federação, do CEAF, e outros membros da comunidade negra. Bom, atingiria todas as divisões e também, seria um trabalho também muito próximo dos jogadores, de dirigentes? Como seria isso? Até mesmo, como seria esse trabalho também junto à torcida? Como seria isso? Como foi pensado? Como é que está sendo pensado? Eu acho que, eu acredito que... As torcidas? O trabalho da ratificação e da reiteração, o reforço da aplicação dos três passos do protocolo FIFA é algo que vai impactar, de alguma forma. Nós temos a situação envolvendo, como disse a Mayara, a formação, e a formação são multiplicadores da aplicação da cartilha. Quando acontecer um processo, um evento de prática racial, de injúria racial, em alguma partida, em alguma situação, a comissão, que a Mayara já nominou, que mencionou, ela vai convidar o presidente do clube e os seus diretores para vir à Federação Gaúcha, para também entender deles o que aconteceu e passar um processo educativo para essas pessoas também. Eu acho que o fundamental é a atuação de forma direta e transparente que nós vamos atacar essa situação. E a torcida, com certeza, através desses multiplicadores, que vão ser delegados de jogos, pessoas vinculadas à federação, e que vão passar um letramento também a cada comunidade, eu acho que é um processo gradativo de educação. É lógico que, como a gente mencionou, a questão da punição, a questão de atacar o ponto focal ou individual que acontecer, ela é necessária e vai cumprir aos órgãos de segurança, a polícia, o Ministério Público, o próprio TJD, de atacar essa questão. Mas a gente tem esse foco muito na questão educacional e da formação do letramento, porque aí você ataca a gênese do problema e, consequentemente, a punição, a gente espera que ela não precise acontecer, porque a nossa meta efetiva... É educar. É educar, prazerar os casos de... E aí nós vamos... Normalmente se menciona que o futebol é um reflexo da sociedade. Então, a gente também está querendo inverter um pouco essa lógica. Nós queremos transformar o futebol em um ambiente antirracista, onde não aconteçam os casos para que zere o futebol e o futebol comece a refletir dentro da sociedade. Claro, se ele vai, justamente, é um espelho e vai refletindo... É um espelho e a nossa ideia e a nossa meta é essa, é fazer essa inversão, é fazer a sociedade olhar para o futebol e entender que o futebol não é mais um ambiente onde esse tipo de crime, esse tipo de intolerância é aceito, e a partir do momento que nós zerarmos esses episódios dentro do futebol gaúcho, a gente espera que aí reflita dentro da sociedade também. Muito bem. Bom, a própria questão que é ligada ao empreendedorismo, afroempreendedorismo, tem um pouco, tem essa questão, tem fases como todo o empreendedorismo tem isso. É perceptível, pelo menos o que a gente conseguiu avaliar e analisar, tem essas fases e é isso que está sendo colocado em prática, é isso? Sim, exatamente. Também temos essas fases dentro do próprio afroempreendedorismo. A Odabá se coloca muito como uma divulgadora e uma aliada dos afroempreendedores para empoderamento econômico do povo negro. Então, também, quando a gente faz trabalhos com instituições, com empresas, a gente também busca que nessa cadeia de fornecedores se olhe também para os afroempreendedores. Então, é um trabalho contínuo que vai desde educação até posicionamento de marca e tudo que diz respeito ao afroempreendedorismo. Muito bem. Bom, sobre o fato de ter essas fases, existe, por exemplo, regiões que terão foco nesse primeiro momento? Por exemplo, o interior será primeiramente ou não necessariamente isso não está nesse início desse trabalho? Não, necessariamente não. Porque a gente entende que é algo que atinge, infelizmente, atinge a todos. Então, a gente não segmentou, não setorizou. Agora, nos próximos dias, a gente vai fazer, nós vamos fazer o processo de distribuição das cartilhas para as equipes que têm categoria de base, onde, muito provavelmente, o capitão de cada time, de cada equipe, vai ser o responsável também para ser o multiplicador disso aos seus companheiros. Os clubes, muitos nos pediram já a questão da cartilha, a Secretaria de Esportes do Estado nos pediu também essa nossa cartilha para a gente distribuir. Então, não tem algo que é a nível estadual e não é segmentado ou setorizado no interior, na capital ou qualquer lugar que seja. Muito bem. Bom, como a gente falou sobre a questão de empreendedorismo e acontecer fases e objetivos a serem alcançados, o objetivo principal é zerar, como tu disseste, como vocês disseram, é até mesmo zerar esses casos. Existe um prazo para que isso aconteça? Vamos dizer assim, existe um prazo? Esperamos que até 2024 nós possamos zerar os casos ou educar ou termos resultados a partir de 2024? E vocês já pensaram em relação a essa questão? Não é difícil a gente falar sobre... É difícil de falar sobre um prazo, mas é lógico que agora nós estamos no final da temporada. Isso. Tu falaste, mencionaste aí, final de 2023 nós já estamos. Então, assim, a gente vai um passo a passo. É lógico que a gente espera que no Campeonato Gaúcho, que é a primeira competição que acontece já a partir de janeiro de 2024, a gente já possa passar zerado pelo Campeonato Gaúcho. E aí depois vai vir mais a Série A2, vamos passar zerado por ali. Tomara que a gente consiga chegar no final de 2024 com o número zero de casos ou de incidências de denúncias sobre a questão racial. Mas nós não estipulamos um prazo. Nós temos uma meta, o projeto é perene, mas ele tem um processo de letramento ainda que dura 18 meses junto com a Odabá. Então, é algo que é... Tem um ano, um ano e meio. Tem um ano, é, mas a gente espera. E o nosso trabalho, o nosso foco é para que em 2024 a gente já consiga ter reflexos desse processo educativo que a gente vai fazer a partir já desse mês de outubro. Legal. Bom, o público em geral, as torcidas, quem está nos assistindo, eles podem ter acesso às cartilhas, elas estarão sendo distribuídas nos jogos. Como é que vai funcionar justamente isso? É possível acessar o próprio Odabá, a própria Federação Gaúcha? Como é possível o público em geral ter acesso a esse trabalho que está sendo realizado? Bom, inicialmente, a cartilha já está disponível no site da Federação. A questão das cartilhas impressas, a gente ainda está discutindo como é que vai ser esse material, porque realmente muitas pessoas já nos procuraram, interessadas nesse material que está muito bonito. E a ideia é mesmo poder passar esse material para o máximo de pessoas possíveis, porque a gente acredita que tratando também a base, que é o futuro, a gente em algum momento não vai mais precisar estar falando tanto sobre isso. Então, já ter uma consciência racial desde pequenos. Muito bem. Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Maiara Medeiros, gestora do projeto Odabá. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e a gente vai voltar a conversar futuramente dos resultados, também do trabalho que está sendo realizado, os primeiros momentos também do trabalho. Eu que agradeço a possibilidade de a gente estar falando aqui sobre um tema tão importante, e que é, juntamente com a Maiara, o nosso desejo é de que a gente possa voltar aqui para não mencionar um projeto educativo, mas para a gente mencionar o seguinte, olha, deu resultado, conseguimos zerar, e eu acho que é isso que a gente vai caminhar. E o Marcelo Carvalho tem feito um trabalho bacana também no Observatório, então ele consegue ter, catalogar os casos, e isso também é importante nesse caso. Sem dúvida alguma. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada. Bom, destaque agora para Punho Bol, as equipes feminina e masculina da Sojipa conquistaram o título nacional da modalidade em Curitiba. O Campeonato Brasileiro Adulto de Punho Bol, disputado no último final de semana na capital paranaense, deu dobradinha da Sociedade Ginástica de Porto Alegre. Na decisão, no campo do Clube Duque de Caxias, o time das gurias aplicou 4 sets a 2 na Sociedade Morgenal do Paraná. Já no masculino, a final ficou a cargo de duas equipes aqui do estado. E no já tradicional clássico, com a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, a Sojipa também venceu por 4 sets a 2 e conquistou mais uma taça. Com esses resultados, os dois times carimbaram o passaporte para o Campeonato Pan-Americano de 2024, que será disputado no Chile. Vamos ficando por aqui. Encerramos aí com imagens da apresentação no solo da Rebeca Andrade, integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Ontem, pela primeira vez na história, o Brasil subiu do pódio na final de um campeonato mundial. As meninas levaram a medalha de prata atrás dos Estados Unidos e à frente da França. TVA Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.